Alô torcida do Mengão, tô chegando, meu sonho virou realidade Posco de praia no zagueiro do lençol, perna aberta é caminho de bola No meu churrasco ouço o fundo de quintal, Zeca Pagodim, Paulinho da Viola Sou Ronaldinho, sou brasileiro, sou copão Quero agradecer todo o carinho da torcida do Mengão Você que se liga na Globo, chegou a hora A torcida do Flamengo, esse espetáculo colorido em vermelho, preto e branco Dá boas-vindas no momento que marca a volta ao futebol brasileiro E um dos mais lúdicos, mais carismáticos jogadores da história do futebol do Brasil Vestindo a camisa 10 do Flamengo, com direito a bandeirão, com direito a mosaico Nesta noite que é tão emblemática, tão importante Porque Ronaldo, Gaúcho, Ronaldo... E aí E aí E aí E aí E aí Ee E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Olha, neste momento o Leonardo Moura Neste momento o Ronaldinho acaba de receber a abraçadeira de capitão do Léo Moura E a galera responde gritando em uníssono o nome do Léo Moura Passou a abraçadeira de capitão no dia da estreia para o Ronaldinho E para sempre, viu Luiz? Não é só para hoje não A partir de hoje o Ronaldo é o capitão do Flamengo Trabalhando pelo meio, recebe o Thiago Neves Aí o Ronaldinho, que é a primeira vez, toca na bola De volta ao futebol brasileiro Tentou o passe para o David Chegou bem o Alex, faz o corte para o Nova Iguaçu Sai jogando o time de Nova Iguaçu O jovem time de Nova Iguaçu É um dos fortes dele, bota a bola onde quer o Ronaldo Ele fez o levantamento direto O goleiro foi lá e voltou para fazer a defesa É uma bola dessa, lembra a Copa do Mundo De 2002, o gol contra a Inglaterra Um dos gols mais sensacionais daquela Copa Aí o Maldonado Ronaldinho Lindo toque do Renato O Deide, devolveu para o Ronaldo Se moveu para o Deide Vai chegando o Renato Bateu para o gol O suficiente para mexer com a torcida no Engenhão Primeiro toque de Calcanhar E depois a bola na esquerda Bom, se a intenção do Ronaldinho foi o Renato ou não A gente pode até tentar ver Foi Foi, né? Foi É, eu achei também Quando olha ele já vê Senão ele teria dado o toque um pouquinho mais curto Para o Deide chegar na bola Nesta noite de estreia Ronaldinho Espalma Diogo Diogo ficou reclamando de algum problema com o campo Divisão dele, né? Mas a defesa foi bonita Com estilo Mantou para o Vanderlei Vanderlei vai na dividida Chega rasgando o Alex Tira dali Fala volta na esquerda com o Renato Abreu Um jogador do Nova Iguaçu caído O Ronaldinho Trouxe pelo meio Bateu de pé direito Segura o Diogo O Juiz agora pede para que o Diogo atire a bola para o lateral Que fica mais fácil, né? De recomeçar com o lateral O Anderlei saiu da grande área Se movimentou Vai para receber Ganha bem a jogada Vem pelo lado esquerdo O Ronaldinho impedindo Ele bateu cruzado O Ronaldinho dominou Diago Neves pediu Tocou Deu sobre o gol Mas o Flamengo melhorou Nesses últimos minutos, Júnior Luiz, eu posso dizer Que essa melhora foi Principalmente Foi a entrada do Vanderlei O Vanderlei participou De praticamente Todas as boas jogadas De ataque Se movimentando Pelos dois lados do campo Não está deixando Os zagueiros Jogar Se a gente acabou Tranquilidade dos zagueiros Do Nova Iguaçu Até pela entrada dele Como ele está se entregando E principalmente Está conseguindo Tecnicamente jogar Williams Olha o Williams entregando Ele recebeu O Léo Moura pela direita Passou na esquerda O Maldonado Na direita O Williams Vanderlei está de braço Levantado Levantamento Bora para o Léo Moura Vai bater de primeira Diogo Segura firme Dois tempos Mas consciente Para fazer a defesa Pegou no ar Essa bola o Léo Moura Globo A gente se vê por aqui Tiago Neves Que bate com a canota Está ali Ronaldinho E bateu direto Bom Júnior Meu chará Diretamente de Belém Aquela cintura básica Agora Júnior Ah Luiz Eu fui um privilegiado De poder ter Tido a possibilidade De ter jogado com o Galo Me deu muito bicho É lógico que seria O mesmo privilégio De jogar com o Ronaldinho Seria um prazer E uma satisfação Muito grande Passou na esquerda O Thiago Neves Thiago vai para o fundo Vanderlei pedindo Vem direto O Vanderlei defendeu Vai Gol Do Flamengo Vanderlei Número 33 Pra desafogar a torcida Vumbro-negra A jogada é pela esquerda Com o Thiago Neves Do Renato pro Egídio Egídio pro Thiago Aí vem o sute pro gol O goleiro sopa Como estava ligado O Vanderlei Você vê que o desvio O zagueiro matou o goleiro E o Vanderlei Chega E toca Na bola É um preciosinho Se ele resbala no goleiro O juiz podia marcar a falta É um dia emblemático Pro futebol brasileiro A fita Wagner Magalhães Termina o jogo No Engenhão E olha O Vanderlei Desabou lá no meio do campo Você está vendo Bem no meio ali Nos grandes cinco Foi ser abraçado Lá pelo Ronaldinho Olha Recebeu o carinho Do Renato O Vanderlei Acho que por isso Que o Eric Trouxe pra gente Até dos Companheiros do Nova Iguaçu Olha que legal Beijou a camisa Agora do Flamengo O estádio inteiro dele Agora só Luiz Uma imagem impressionante Só tem ele no campo E aí Tchau 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 Obrigado.